Bom? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Mineiros Não Podem Ser Dubladores. Esse que já é o quarto vídeo da série. Se você não viu os outros, tem mais três vídeos com vários filmes, séries, desanimados, com dublagens como se fossem feitas por mineiros. Se você não viu eles, o link tá na descrição do vídeo aqui embaixo e eu vou colocar eles aparecendo aqui em cima também. Eu nunca sei que lado aparece, mas vai aparecer em um desses dois lados aqui. Então vamos agora pra parte 4 de como seriam os filmes se fossem dublados por mineiros. Eu falei pra ela, trouxe pros primos, tem que trazer pra Cristina também. Não custava nada você trazer um queijo. Eu trouxe queijo pra todo mundo. Se pegar o seu aí, vai. Um queijo só. Trouxe sim. Trouxe sim. Trouxe sim. Como é que eu custava trazer um queijo lá de Minas? Saudades com a gente. Ah, é só falta aí. Não tem um queijo bom. Vai lá buscar. Vai lá buscar pra mim. Volta pra Confins. Coloca mais queijo nessa mala. Só volta pra cá com esse queijo. É uai, custava nada você trazer mais um queijo. Que maldade, que maldade. Eu vou falar a verdade. Você vai comer um queijo na viagem mesmo. Você vai voltar pra Minas e vai buscar. Uai, você comeu, Júnior. Uai, nada. Vai. Você vai voltar pra buscar. Você mora em Minas, custava nada deixar pra gente comer aqui. Eu comi. Eu comi. Ela comeu. A gente espera o ano todo pra comer um queijinho. Então vai morar lá. Não, uai. A gente passou o ano todo esperando o mineiro vir pra trazer queijo. Aí você come o queijo na viagem. Mas eu comi o queijo. Não, senhora. Não era pra comer, não. Você não mora lá? Não tem queijo lá? E é meu. Volta. Vai buscar o queijo. Fica aí com esses queijos ruim, vocês? Tô esperando o mineiro vir pra trazer um queijo bom e a pessoa come. É ter casa telefone. Ele quer telefonar pra sua casa. Mas a casa dela é em Varginha. O DDD é 35. Então vamos telefonar, uai. O que ela tem? Deve ser bicho de pé. Ou espinhela caída. Ou é um berne. Acorde ela, uai. Traz a arnica, por favor. Você pode também fazer um chá de funcho. E pegar umas folhas de laranjeira. A minha avó faz um ótimo. É tiro e queda. Tumor ficou bom. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, Tupão. Não faz. Eu te amo. Eu te amo. Chacu. Marmota. Fedaçunha. Fedaçunha. Oi, 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 oi. Corre, abre a porteira e depois a minha me pediu. Então é por isso que o mineiro não pode ser dublador. É a quarta vez que a gente faz um vídeo com vários filmes e séries e desenhos. Como ficaria se fosse dublado por um mineiro. Hoje até programa de auditório teve, né? Se você tem alguma sugestão de programa, desenho, série, filme, documentário, qualquer coisa que você queria ver como ficaria dublado por um mineiro, você manda aqui nos comentários do vídeo. Não esquece de pegar o link do vídeo e jogar nos grupos do WhatsApp que você tem, grupo de mineiro, grupo da família, grupo da sua cidade, para espalhar esse vídeo o máximo que puder. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera. Tchau.